O final de semana teve bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe do Autos jogou em casa no último domingo contra a equipe do Pouso Alegre. O torcedor piauiense, a crônica esportiva, a diretoria e os jogadores do Autos queriam a vitória. A vitória não veio, veio o empate em 0x0 e com esse empate, que teve um sabor e tem, né, um sabor de derrota para a equipe do Jacaré, continua na zona de rebaixamento. Hoje é o 17º colocado na posição. Hoje a classificação é a seguinte, vamos conferir aqui, o líder, o Amazonas, com 18 pontos, o segundo colocado, o São Bernardo, com 17, o terceiro, o São José, com 16. Na quarta posição, a equipe do Volta Redonda, com 15 pontos, o quinto colocado, o Operário do Paraná, com 15 pontos, na sexta posição, o Náutico, com 15 pontos, o sétimo colocado, o Confiança de Sergipe, com 15 pontos, o oitavo, o Figueirense, com 14 pontos marcados. Se terminasse hoje essa fase classificatória, as equipes do Amazonas, São Bernardo, São José, Volta Redonda, Operário, Náutico, Confiança e Figueirense, estariam classificados para a próxima fase. O nono colocado, o Brusque, de Santa Catarina, com 14 pontos, o décimo, o Botafogo, com 14 pontos, na décima primeira, o Ipiranga do Rio Grande do Sul, com 13, o décimo segundo, o CSA de Alagoas, com 13, o décimo terceiro, o Remo, do Pará, com 12 pontos, na décima quarta, o Pouso Alegre, do de Minas Gerais, com 12 pontos, na décima quinta posição, o Paysandu do Pará, com 12 pontos, e o décimo sexto colocado, o Manaus, com 10 pontos marcados. Aí vem aquela mesma dica, se terminasse hoje a primeira fase, estariam rebaixados o Altos, décimo sétimo colocado, com 10 pontos, o décimo oitavo, o Floresta, com 10 pontos, o décimo nono, o América de Natal, com 9 pontos, e o vigésimo colocado, a Paracidense, com apenas 7 pontos. Altos, essas quatro equipes estariam rebaixadas para a Série D, do Campeonato Brasileiro, para o nosso futebol, seria um desastre, ou será um desastre, esse retorno do Altos, para a Série D, do futebol brasileiro, para o ano de 2024. Vamos torcer que o Altos possa reagir, só que o próximo jogo do Jacaré, é em Recife, contra a equipe do Náutico. Mas falando de coisa boa, o judô piauiense vai muito bem, obrigado. O nosso judô disputou uma competição a nível nacional em Maceió, e mesmo com toda a falta de apoio, de patrocinadores, só com o apoio da família, os nossos judocas foram a Maceió e conquistaram bons resultados. Até a última reportagem que nós fizemos, eu não tinha o valor para as viagens, mas graças a Deus, e principalmente graças ao pai de um dos alunos, que é o seu Jorge, ele conseguiu um dinheiro emprestado, lamentável, conseguiu um dinheiro emprestado com uma pessoa. Conseguimos então esse resultado maravilhoso para o nosso estado do Piauí, para vocês verem que realmente vale a pena investir nos jovens. Agradecer primeiramente a Deus pelo primeiro lugar, por ter me trazido em paz e segurança para casa, e agradecer àqueles que confiaram em mim, me ajudaram. Campeonato de alto nível, grande dificuldade, treinamos muito, chegamos lá, demos o nosso melhor. Fiquei em primeiro lugar no sub-18, não foi fácil minhas lutas, foi muito difícil trazer o primeiro lugar para casa. O próximo desafio é o Campeonato Brasileiro Nacional, que vai acontecer no mês de novembro. Nós temos também aí um Pan-Americano no próximo mês. Se Deus tocar no coração de alguém, alguém quiser investir, ajudar, nós poderemos estar lá no próximo mês, representando mais uma vez o nosso estado de maneira internacional. Olha, tá aí de parabéns, vamos torcer que o poder público e o poder privado olhem com outros olhos o nosso judô, não só o judô, mas a natação, o atletismo, os demais esportes olímpicos amadores do estado do Piauí. Porque potencial nós temos, falta só o incentivo financeiro. Vou falar em incentivo financeiro, o ginásio Verdão vai passar por uma grande reforma para voltar a ser entregue à comunidade esportiva. O Verdão está em obra e ele será aberto agora para o público piauiense ainda esse mês. No dia 27 de junho, nós vamos ter a abertura dos Jogos Escolares Estaduais Piauiense lá no nosso Verdão. A gente está trabalhando a todo vapor, tem pessoas lá trabalhando 24 horas para que ele possa ser aberto novamente para toda a sociedade. Continua a Copa EVP. Qual foi o nosso trabalho durante esses primeiros meses na gestão do nosso governador Rafael Fonteles? Nós chamamos a empresa para negociar e a gente chegou num acordo e ela vai retomar as suas atividades agora no Verdão. Então a gente vai ter eventos esportivos e também eventos culturais, shows para o segundo semestre. Nesse primeiro momento a gente vai abrir com esse evento esportivo que são os nossos Jogos Escolares. Olha, beleza então. O ginásio Verdão passando por essa reforma vai ser reinaugurado com os Jogos Estudantis. Já o estádio Albertão também vai passar por uma grande reforma porque vai passar por ser parceria pública e privada. Amanhã eu vou trazer detalhes dessa entrevista explicando como que vai funcionar o Gigante da Redenção depois que passar para uma PPP. E o nosso Boletim Esportivo de hoje vai ficando por aqui. Sempre trazendo as informações do esporte e do futebol piauiense. Até você. Um abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.